E a parada do meu livro, cara, é muito foda, cara. É muito foda, porque cada livro é um passatempo, entendeu? E assim, é tipo de um jogo que os caras estão... O personagem principal, que é um comediante, tá? Ele se vê no meio de um jogo, ele não entende quem tá jogando com ele. E ele tem que ganhar esse jogo. E tem muita coisa que tá em jogo. Inclusive o destino do pai dele, que ele achou que tava morto. De várias coisas que estavam acontecendo. Pode crer. E tem um grande jogo, que é Jokem Po. A série chama Jokem Po. E o primeiro livro era Ligue os Pontos. Ele tem que ligar os pontos, entendeu? Ele vai recebendo pistas e ele tem que fechar esse desenho e descobrir o que acontece no final. Então o próximo que tu vai lançar já é uma continuação, Jokem. Não são dois livros independentes. Não, cada livro é independente. Se você ler o primeiro livro que é Ligue os Pontos, é totalmente independente. Tu não precisa ler o primeiro pra ler o segundo. Só que a história é tipo um quebra-cabeça. Entendi, entendi. Esses personagens são esses personagens. Aqui é outros personagens. Só que a história toda forma uma imagem final, um quebra-cabeça. Uma figura, entendeu? Tu já escreveu tudo? Não, é que a gente não escreve tudo. A gente escreve... Imagina que eu tenho o primeiro livro e tenho os outros livros em formato de uma página o que vai acontecer no livro. Entendi. Só que, cara, quando você começa a escrever, muita coisa muda, né? Por exemplo, esse livro, o primeiro livro, o que é o mote do Jokem Po? Imagina que as pessoas foram divididas por alguém desde o começo dos tempos em papel, pedra e tesoura, como o Jokem Po, vocês estão ligados, né? Sim, sim, sim. Então, papel somos nós, cara. Todo mundo trabalha com ideia, que muda o mundo através de ideias. Físico, cientistas, músicos, jornalistas, podcasters, comediantes. Ideia muda o mundo. Pedra é a maior parte da população, é a grande massa da população, que muda o mundo por serem muitos. Uma massa muda o mundo, entendeu? E tesoura é o poder político, econômico e religioso, entendeu? E funciona como jogo. Papel embrulha pedra. A gente convence a massa a realizar uma mudança. Com livros, com pensamentos, com entrevistas, tal, tal, tal. Pedra quebra tesoura. Uma massa enfurecida derruba um governo. Começa uma igreja ou termina uma igreja. Quebra um banco ou não sei o quê. Faz sentido. E a tesoura corta papel. Se você estiver incomodando um desses três poderes, você pode ser excomungado, pode ficar pobre ou pode ser preso, pode ser exilado, entendeu? Então essa é a estrutura grande do jogo. Mas o primeiro jogo é o Liga os Pontos. É um comediante que tem uma vida normal, que não sou eu. É um cara que, imagina, um moleque que está começando a fazer stand-up e trampa numa loja de quadrinhos de dia. E à noite ele faz um show de stand-up. Só que quando ele está indo para um show de stand-up no metrô, um velho estranho, meio roupa de mendigo, entrega uma mochila para ele, uma mochila do Pokémon, com um monte de objeto dentro e some. E o cara vê, não tem nada a ver os objetos. Tem um revólver estranho, tem uma máscara, tem um cubo mágico, tem um objeto que não... Tem o Round 6, aliás. É, uma coisa assim. Hoje em dia é, né? Agora os caras vão falar que, pô, esse livro está pronto no mal tempo. Não, você está falando que você fez antes, só que é foda. É, eu fiz antes. É foda. E aí o cara vê que não tem nada a ver esses objetos, não tem conexão. Aí ele vai para o show e tal, e de repente ele costuma, ele começa a entender que ele está dentro de um jogo do Liga os Pontos e que ele está ligando ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ele começa a ver que ele está jogando com outra pessoa. Quem é esse cara? E o que que ganha... O cara que ganhar tem direito de tirar uma coisa de você. Entendeu? Dá mochila uma coisa da mochila. Não, o que ele quiser da sua vida, da sua mochila. Inclusive a sua vida? Inclusive a sua vida, a vida de alguém. Ele pode tirar, ele tem direito de tirar alguma coisa de você. Então, porra, é um jogo que o cara não pode perder. E ele vai descobrindo essas regras conforme vai jogando. E aí quem que faz esses jogos, cara? Aí ele descobre que esses jogos são ancestrais e tem anjo, demônio na parada. Tem um lance de Deus, cara. E Lúcifer. É uma história que... A premissa é da hora. É, ela vai crescendo. Capítulo a capítulo, você fala, caralho, cara. E aí